No caso do São Paulo, acho que não é a questão da... Os resultados são piores do que o do Silvinho, desde o ano passado. Vale lembrar que o Rogério tem mais derrotas do que vitórias. O desempenho já é bem pior do que era com o Crespo. O time não melhorou. É claro que, nesta temporada, reformulado com três rodadas ainda, talvez seja um pouco cedo. Mas não são bons sinais. E, diferentemente do time do Crespo, o Rogério, digamos, refez completamente o elenco, o sistema. Não teve uma continuidade. O time, a ideia, o apego à ideia, ele lembra mais o time do Diniz do que o time do Crespo. Inclusive nas saidinhas. Gol de saidinha, posse de bola, construção pela construção. E muito, muito pouco, muita pouca competitividade. Pouca marcação. Pouca... Eu estou para ainda entender quando um treinador diz que o time controlou a partida, se ele tomou quatro gols. E ainda tomou não sei quantas bolas ali perigosas. Isso não é controlar a partida. E acho que a soberba, um pouco, que eu chamava do Diniz, você lembra, Tirônio? Eu resgatei. Soberba da derrota. O Senna só não pode cair nisso. Porque, senão, volta tudo. E o time de futebol precisa de resultado. Um time de futebol grande, com um histórico recente do São Paulo, precisa de dois pontos. Resultado. A posse de bola, o joguinho curto, a construção é segundo plano. E o Rogério Senna não tem resultado nessa volta ao São Paulo. Agora, diferentemente do Silvinho, ele não é, digamos assim, um alvo fácil e simples de ser derrubado. Tem melindre por parte da direção, em tocá-lo ou questioná-lo. E acho que essa questão de frieza com o torcedor, ela é desafiadora para a continuidade dele. Mas, como você disse, Tirônio, o São Paulo já usou a sua carta na manga. Quando decidiu, para mim, de forma precipitada, trocar o Crespo pelo Senna, ela definiu usar a carta na manga. Não tem outra carta na manga. Então, esse movimento já foi feito. E o que eu entendo que seja necessário é o Rogério Senna se adequar à realidade do São Paulo. E não o São Paulo se adequar à realidade do Rogério Senna. Assim, exatamente como era na era 18 meses de Fernando Diniz. Não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Dinizismo. É o Diniz que tem que se adaptar ao São Paulo. E digo a mesma coisa para o Rogério Senna, que ganhou mais do que o Diniz na vida, porque o Diniz não ganhou nada. Mas que tem uma teimosia por conceitos e obsessão que beira a soberba da derrota. Ele perde mais do que ganha.